O que é que viste aqui fazer? Eu não preciso de você pra nada. Então o que é que viste fazer pra Portugal? Eu vim aqui fudendo os portugueses. Vou tirar a residência e vou tomar um lugar dos portugueses. Então vai, por isso é que eu não vou fechar os trabalhos, querido. Filha, eu sou investidor, eu não preciso. Que investidor daqui é? Andar a roubar dinheiro? Andar a roubar dinheiro?